Olá, tudo bem? Eu sou o Saulo Xavier. Eu trabalho com adestramento já há um certo tempo. Sempre tive algumas dificuldades aí dentro do adestramento. Fuga de cães, condução, cão. O cão andar sempre ligado, olhando para o condutor. E pesquisando na internet, eu descobri o método SWD 15x15 do Caio Working Dogs. Onde eu adquiri e gostei demais. O método aí é maravilhoso, onde o cão aprende focado, com felicidade e com prazer. O cão não tem medo, o cão gosta de aprender. E uma resposta rápida. Onde eu já venho aplicando nos cães de clientes. E que o resultado está sendo maravilhoso. Todo mundo está gostando. Estou sendo elogiado aí. E agora, daqui pra frente, é só sucesso. É só sucesso. Eu sei o que estou fazendo e descobri aí a fórmula mágica que eu tanto queria. Que eu tanto esperei de conseguir dentro do mundo do adestramento. E pretendo melhorar cada dia a mais. Graças ao método SWD 15x15. Muito bom. Muito obrigado. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal